A CIDADE NO BRASIL 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 Saudade desse Guere Te amo, Guere Quanta falta tu fez na minha vida Hoje tu tá aqui comigo É delicioso esse Guere Te amo, Guere Te amo Eu te amo Essa ideia é a rola Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola A CIDADE NO BRASIL Estourou Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola Mexe, remete Pula, rebola Pula, rebola Estourou a cola aqui Estourou a cola aqui E aí, DG Mostra aí como é que faz Pula, rebola É foda E o choque É o bai amanhã É que eu vou mandar O baile todo sair do chão Vai, pula Pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Dá uma sarrada e bate o mundão Vai, pula, sai do chão 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 Dá uma sarrada e bate o mundão Todo mundo dançando É bom demais falar pro cara E eu te amo As meninas descem com o copo na cabeça O dia chega e eu já quero que a noite desça É bom demais dançar, beber, sarrar, curtir a barriga E quando toca o solinho ninguém consegue parar Para, 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 para Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe, pula, rebola, mexe, remexe Essa aqui é nova e nós manda pra vocês Vai, um, dois, três, pula aí mais uma vez Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe, pula, rebola, mexe, remexe, mexe, 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 mexe Pula, rebola, mexe, remexe Todo mundo dançando, é bom demais falar pro Gary eu te amo As meninas descem com o copo na cabeça, o dia chega e eu já quero que a noite desça É bom demais dançar, beber, sarrar, curtiria, barriga E quando toca o solinho ninguém consegue parar Para, 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 para Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe Pula, rebola, mexe, remexe Essa aqui é nova e nós manda pra vocês Vai, um, dois, três, pula aí mais uma vez Um, dois, três, pula aí mais uma vez Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe Pula, rebola, mexe, remexe Mexe, 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 mexe Pula, rebola, mexe, 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 mexe Pula, mexe, 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 mexe Pula, mexe, 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 mexe Pula, mexe, 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 mexe Pula, mexe, 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 mexe Pula, mexe, 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 mexe Obrigado.